Fazer no grafite da Mansão Maromba que é faça o hoje, o amanhã é tarde. Namore o hoje, o amanhã é tarde, aprenda com o erro, o amanhã é tarde. Muitas pessoas saem de casa com aquela parede assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não dá liberdade para si próprio para viver, não dá liberdade para conhecer novas experiências, não dá liberdade para errar. Dê liberdade para errar, errar é aprendizado. Errar faz parte do sucesso, você só aprende errando. Se você não errar, se você não tentar, você não fez a prática. Só ficou na teoria, só ficou no achismo. Faça o hoje. Só para finalizar, ninguém tem o direito de julgar o sentimento de ninguém, tá, fellas? Ninguém tem o direito de falar sobre a amizade de ninguém, tá, fellas? Eu perdi minha mãe sete horas da manhã no meu aniversário. Foi tenso, difícil, está sendo até hoje. À tarde eu estava treinando, porque eu coloquei na mente, se eu não seguir, eu vou entrar numa depressão, eu vou fazer coisa errada, eu vou pensar besteira. E à tarde eu estava treinando, estava fazendo o meu corre, mas por isso meu sentimento de luto, meu sentimento de... até hoje eu estou de luto. Até hoje o sentimento da minha mãe está aqui no meu coração. É a mesma coisa pelo meu amigo. Não é porque eu estou aqui, né, metendo marcha, trabalhando, fazendo o meu, fazendo o meu corre, dando risada, sendo feliz, que eu não tenho o sentimento de amizade, de amor, né, e de luto. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou metendo marcha para representar. Lá de cima ele está olhando a nós. Minha mãe também. Estão juntos. Não sou muito religioso, não sou, não sou o cara que vai para a igreja, que lê Bíblia, não. Mas eu sei versículos, eu leio, li muito. Inclusive, vira e mexe, eu estou lendo, eu estou estudando, né, para chegar no consenso. Então, eu não sou um cara muito religioso, mas eu falo muito de Deus. Eu falo muito. Todas as pessoas que eu conheço, eu não quero levar para o mau caminho. Eu não faço mal para as pessoas, eu não roubo as pessoas. Eu não, sabe, eu não levo as pessoas para usar isso ou aquilo, não. Eu sou o cara que oferece pré-treino. Eu sou o cara que cobra quando tem que cobrar. Eu sou o cara que eu falei, mano, vamos meter marcha, vamos fazer uma marca de roupa. Vamos, vamos fazer um projeto de futebol. Vamos fazer um instituto. Eu sou esse. Foi o que eu fiz. Levei para o bem, levei para a luz. Todos os projetos que eu estou falando agora, eu chamei. Projeto social, projeto futebol, projeto treino. Coisas boas. Eu não levei para o projeto roubo, projeto drogas. Não, não foi esse projeto que eu fiz. Má, chamei. 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 Obrigado.